Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série de Final Fantasy VII Remake Para o episódio de número 15, e bem, eu troquei a arma da Tifa e praticamente assim ficou os status delas Eu coloquei ataque mágico e coloquei a matéria de eletricidade que estava no Barry nela Porque eu acho que vai ser melhor Ela consegue chegar a bastante, se bem que ele também, né, 103 E ainda assim o Cloud é o que mais tem Porém, eu consegui bastante PM com ela, então ainda assim vou deixar nela Acredito que seja melhor, por enquanto Ok, foi estonado Mano Tá, vamos usar um Pulse Focado E o Rei Toma esse Counter Dá-lhe Dá-lhe Vou pegar mais o Counter, cara Tipo, na moral E o TIE Bem, é só matar ele aqui Cara, eu perdi muita vida nessa brincadeira Ah, eu voltei É, aqui é que ele apareceu, eu tenho que continuar pra lá Completamente perdido Nada aqui Tá, aqui ainda É Pera, a gente voltou pra cá? Ah Realmente? Não é para voltar Ah, é Que a gente tem que enfrentar ele aqui Uh É Só Bem, antes da gente Ah Eu tenho certeza que eu apertei isso aqui, mas tudo bem Eu tenho que curar Vamos usar magia Pra curar rápido Vamos ver quanto que falta pra curar o Cloud Falta só uma poção E vamos usar aqui também Não vou usar um Ether Turbo, não Vou usar só um desse daqui, tá bom Tá Eu quero Focar com a Tifa Esse boss Vamos ver se vai dar certo Sentença de morte Ok Ok, ainda não precisamos Verdade Vamos usar Análise Que a gente não tinha na época deles Boa Que isso Minha cura melhorou Sério, pera Que nível que ela foi Regeneração Recupera aos poucos Pra ver com o tempo Interessante Toque Tá ali em cima Mite o que Ué Cadê a Tifa Ah Jesus O Bert é um YouTuber Ai meu Deus É Por aqui Por aqui Não vai dar não Que isso Uh Hello O que é isso? O que é isso? Não! 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 Ahn... 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 Eu to sem... Hummm... A equipa ta senseada... Tem tempo, pelo menos... Ahn... Ahn... Ainda não saiu... Ahn... 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 Atela... Ita foi O... Ah, ele morreu Será que tem algum ponto de cura? Não esqueça! Não parece aquela parte dos lasers? Parece, não parece? Ok Bora Ah não, se fosse a parte do Aether É parecido só É, se bem que é praticamente É a mesma estrutura, né Que era lá Então tá subindo Ih, rapaz Sei não, hein Ok Ah, o Berta começou a se acostumar com a babaquise do Cloud Ok Perfeito Né, que área de Despejo, não Tem que ser o que é ali Caralho Vai liberar as duas portas O que foi? Abre-se O modo de despejar O que foi? Abre-se O que é isso? Não tem um lugar de despejar Não tem um lugar de despejar O que é o que é? É um lugar de despejar? Bem, vamos lá Vamos lá Como é que a gente vai abrir? A estrutura é simples Então era a área de despejo mesmo. Achei que era aqui dentro. Ok. Achei que literalmente era uma sala aqui. Cheia de caixote, essas coisas. Era tipo um armazenzinho. Para desativar os bloqueios de segurança, acione simultaneamente as alavancas do painel de segurança. Use LR para acessar as alavancas de Berth e do Cloud, respectivamente. Quando ativa o Dero Sinal, mova LR na direção de cada... Minigame? Ué... Ué... Ah, ok. Não era só para segurar, tinha que fazer na hora. Faz sentido. E aí, levantamos as alavancas. Aí eu vi vantagem. Vamos descobrir. Espero que não, o boss. Ok. Você é um inimigo que desculpe! Você vai se abrir! Sim, não se esqueça. Genf, é o segundo modo de segurança. É o segundo modo de segurança. Vos dois. Você pode me juntar e me juntar. Vamos! 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 Vamos, Tifa! Vamos! 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 Ah! Ok! Ah, entendi agora! Ah, olha aí! Ok. Sim, é fácil. Não era pra ter feito isso? Não dava certo? Quê? Hã? Quê? Eu fiz do mesmo jeito? Falta mais um? É. Que bom. Hã? Mano. Ae. Eu tava fazendo o timing errado? Não é possível. Fiz igual. Cara, que bizarro, velho. Ae. Se pá deve ter... Deve ter algum tipo de troféu pra fazer isso sem errar, tá ligado? Ou não, hacker. Uh, um roxo. O que temos aqui? Matéria de magia. Interessante. Recuperação de material descartado. Ae. Tja que a... 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 Memória de A. A... A... Dois frascos de éter. Um dos itens Era aether E o outro item era Tuvos de panda de fênix Ok O que a memória de A faz? Não dá pra saber? Really? Itens Vale uma boa grana Dá pra vender isso aqui então Causa lentidão Dos inimigos que estão no alcance Veneno e causa 50 de dano Dos inimigos que estão no alcance Deve ser imune a veneno Mas bem Conseguimos itens Que é sempre muito Uh, peraí Mexer nas Não, é da Tifa A Tifa tá sem um Hum Pera Pra ser de bronze Não dá Não tem slot Really? E eu posso colocar um que tem O que eu não coloquei antes? Um de ferro Mano, o que eu tô fazendo Velho Dá magia Ok Consegui mais magia com ela Perfeito Por favor Seja fraco Eletricidade Boss Eu tô fazendo set inteiro Pra isso Tá Aqui temos cura Mais um item Bombing mission Mega poção Mega Mega poção Boy Boy Oh boy Tá Desperta o alvo Cura silêncio Pena de fênix Super poção Ok 30 deve dar Tem mais nada Que eu queira Aparentemente não PV Uh 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 Por agora Eu acho que vou deixar Eu quero Eu quero pensar Eu quero ter toda uma PT Tipo Todo mundo que possa Vim na PT Antes de eu poder setar Alguma coisa Vamos curar E boss fight Tá Ai meu Deus Ai meu Deus Tá na hora É hora do show É hora do show Mano É 13 mesmo É hora do show Ah Mas é o Bambam O Beverly É o Bambam Sem sobre de dúvida É É O Bambam É O Bambam É Ou O Bambam O Bambam Sem sobre de dúvida O Sol mini O Sol 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 O que é isso? O que é isso? Pagania também... Mas quem te dá? Um... Ele falou isso Eu acho que ele fez um... Como vocês sexuas? Um, mas... Vocês são um privado! Do tipo de fantasia? Eu não posso usar isso. Bem, como é que é o Slam? Vocês são o seu destino de敵 do time. Vê-lo para o povo. O que é isso? Ahahahah! Eu não posso ir para os nezunas. O que você está fazendo? Isso é o seu trabalho. Nós estamos em um ano de 2020. Nós estamos em um ano de 2020. Vamos! O tempo é que nós estamos em 2021. O tempo é que nós estamos em 2021. 25 minutos. Vocês estão em 2021. Jesus! O que é isso? Agora, isso é o começo. O que é isso? Não tem 20 segundos para derrotar os movimentos. O que é isso? 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 Não me auxilie. Eu nunca vou descer. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. Eu não me desculpe. O que é isso? Você está fazendo isso? O. . 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 Tá Clout, provão. Não se movimenta, não se movimenta. Não vou atirar. Não vou atirar o inimigo. Vou atirar. Não vou atirar! Não vou atirar! Vem! Não! Não vou atirar! Não foi atirar! Não vai atirar! Ah que legal Bracelha de titânio e memória de Iá Felizmente eu não tenho como roubar item Ah Uh 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 Eh U Uh 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 Ah E aí, rapaz... Ah... Barret, Itens, Aether, Kifa... Que isso? Ah... Que... 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 Ficou aqui. Que... Que... Ok... Droga... Tá de perto Uh Braço esquerdo Braqueza mesmo Item, Super Poção, Tifa A Tifa morreu 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 Não, não, não... Não, 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 não... Vamos lá, vamos lá. Cuidado! Vem! 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 Vem. Vem! Ótimo! Vem! 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 Eu posso focar com ela? Ah não. Ok. Ahn... Magias, trovão... Vamos usar o poder imensurável. Ahn... Usar no cloud, pera, não. Usar trovão também. Usar no cloud, pera, não. Vamos! Não me deixou! O que é que está acontecendo? Eu não sei! Não, não. Éter... Chifa... Muita prova! Éter... É o meu local! É meu local! Sim... Sim... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá! Éter... Não se esqueça! Aqui! Tá, Cloud Usou uma cura normal Chega, né? Eu tenho o limite da Tifa, mas Cara Ah, eu não tenho nada carregado Usa um Ether na Tifa Ele não usou, velho Filha da mãe Tifa, Trovão Tifa, Trovão Ah, Barret Martyr Pele de aço Não Tomão Não dá mais dano Que isso, que isso Não dá mais dano Que isso, que isso Não dá mais dano Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Não deu tempo. Ah, você está brincando. Itens. Esperar. Ok. Não, matou os dois. GG. 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 Desculpe. Holy. Limite. GG. 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 Tchau, Cloud. Mágico. Evolução de matérias. As matérias equipadas ganham experiência em combate. Ao subir de nível, a matéria recebe mais estrela, dando acesso a magias misterosas. Ok. Isso eu já tinha reparado. Uh. Próximo dia. Eu vou fazer isso. Como é? Estão lentos? Um pouco... Um pouco... Um pouco... Eu sei que você está... Você... Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Eu vou fazer isso. Vamos lá, Kura. Vamos lá. O guarda-costas. Você está bem? O que você está bem? O que você está bem? Você está bem. Você está bem. Você está bem? É a Aris. Meu nome é Aris. É a Cloud. Você está bem. Você não está lembrando? Olha... Você está bem. Aqui é o Sul. Está bem aí. Está bem. Eu estou batendo. Você está bem. Você está bem. Você está bem. É muito forte, e aqui é um lugar especial. Ah, Cláudon... O que você fez? Sim. Eu também tenho. Não tem nada de materiais. Mas é um lugar especial. Não tem nada de trabalho. Não tem nada de trabalho. Acho que é isso. Mas... é isso mesmo. Se você se torne, você pode ter cuidado com a mãe. Você é um lugar de reunir, então você pode falar um pouco? Segundo encontro ao acaso E aí? Bem, eu vou tapar um vídeo por aqui, galera Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei Aquele favorito pra ajudar na divulgação Comente aí embaixo o que você achou do vídeo Se você gostou, se você não gostou O que você não gostou pra poder estar aí Melhorando para os próximos e se inscreva no canal Pra estar dando aquela força pra mim E estar recebendo as atualizações E até a minha live do YouTube Lembrando que na descrição do vídeo Nós temos o Twitter e o Discord do canal Então dá aquela colada lá Mas é isso então, galera, valeu, falou Fui